Galera, tá rolando notícia aí na internet sobre proibição de computador gamer, de venda de computador gamer lá nos Estados Unidos, mas não tem nada a ver, a galera fez uma bagunça, fez uma confusão aí nessa informação, e o que é que aconteceu? Alguns computadores gamers da linha Alienware, que é uma linha da Dell, parece que alguns computadores dessa marca acabou tendo um consumo de energia a mais do que é permitido na lei de alguns estados americanos lá, algo assim. É uma parada muito específica, sabe? Até difícil de explicar. E pra quem não sabe, pessoal, a maior parte dos componentes de tecnologia que consomem energia, esses componentes possuem dentro das leis, e isso vai variar de estado para estado americano e também de várias outras partes do mundo, eles possuem uma quantidade de energia que o dispositivo pode gastar, né? Porque imagina se não existisse uma lei sobre isso, imagina todo mundo com um monte de equipamento eletrônico ligado e o gasto de energia ser ilimitado para todo mundo. Praticamente as cidades não iam dar conta do consumo. E também tem toda a parte de segurança envolvida, por quê? Vamos pegar um exemplo de um monitor, um monitor de computador. Tem monitores que eles têm aquele sistema, hoje em dia, dependendo da lei do país e tudo mais, o monitor possui aquele tempo de espera, que se você não estiver utilizando o monitor, ele automaticamente desliga, sem você fazer nada, sem você precisar configurar nada, nem algo do tipo. Porque esses padrões são coisas para segurança e para consumo de energia. O modo stand-by, tem muito equipamento eletrônico que ele entra em modo stand-by automaticamente. Playstation, por exemplo, PS3, PS4, PS5, se você não estiver jogando, não estiver usando, cara, depois de alguns minutos ele automaticamente vai salvar tudo que tem e vai desligar. Não vai ficar ligado. Isso é em relação à segurança, né? Para um dispositivo, ele não acontecer nada com ele, não estressar, muito tempo ligado na tomada. Desculpa, e também o consumo de energia, né? Então, é isso que aconteceu. Então, aparentemente parece que está reformulando tudo lá, mas está tranquilo, vai ter venda de computador gamer, sim, para o mundo todo, sabe? A linha Alienware, tudo mais. Mas foi só algo assim que a galera aí já transformou em uma coisa gigantesca que não tem nada a ver. Foi feito uma bagunça. Mas é por conta desses parâmetros. Se vocês olharem, muitos produtos aqui no Brasil, vem com aquela classificação. É o produto a mais em relação ao gasto de energia do próprio Inmetro, né? Isso são classificações para conseguir tornar todo o ecossistema eletrônico, o ecossistema das cidades, dos equipamentos sustentável. Senão, cara, ia ter muita gente consumindo muita energia. Antigamente, para vocês que não têm noção, as placas de vídeo, antigamente, cara, puxava muita energia, você tinha que ter muita condição financeira de ficar com o computador gamer rodando um software pesado, porque o consumo de energia era muito alto. Aí você imagina assim, se para você, como um cidadão individual, né, já era algo absurdo e o consumo que puxava da rede era muito alto, imagina você como uma empresa, onde você tem várias máquinas ligadas, vários computadores ligados. E a galera nem sempre está na frente do computador, às vezes está fazendo reunião, às vezes está conversando, às vezes tem, sei lá, uma festinha na hora do intervalo. Então imagina essas máquinas ligadas consumindo energia o tempo todo. Agora imagina o Brasil todo com as máquinas ligadas aí. Tem gente que não desliga o computador nem nada do tipo. Então esses mecanismos de segurança é para não ter a sobrecarga na parte de energia, né, na parte estrutural de energia da cidade e também na parte de segurança. Então essa notícia que está rolando aí que o computador gamer vai ser proibido e tudo mais, cara, não tem nada a ver, isso daí foi uma bagunça gigantesca que foi feita, tá bom? Se alguém souber mais informações sobre esse fator e tudo mais, quiser deixar aí nos comentários, é só colocar aqui embaixo que eu estou sempre lendo os comentários e é legal, porque a galera também pode saber mais da opinião de vocês. Aproveita para deixar o like, ativa o sininho, eu vou deixar o link de bons notebooks aqui na descrição, tá bom? Para você que quer um custo-benefício, para você que quer um notebook para trabalhar, estudar e até rodar alguns jogos legais, mas não uma máquina muito cara, dá uma conferida aí no primeiro link da descrição, vai ser super bacana, aí os melhores preços que eu consegui encontrar aqui no Brasil para vocês, beleza? Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau pessoal, valeu!